Oi gente, o vídeo de hoje vai ser a comparação da Aqualine com a aquarela da Pentel Aqui no canal vai ter alguns vídeos que eu vou fazer bastante sobre aquarela líquida Porque eu já vi que não tem tanto isso aqui pelo Youtube Então eu vou começar a fazer tudo dentro da minha linguagem mais técnica, né Pra tentar mostrar pra vocês a qualidade dos dois, pra que cada um serve Qual a finalidade deles, o que você realmente precisa pra conseguir usar eles Ou tudo mais, tá Lembrando que essas duas aquarelas são escolares Como que uma aquarela vai ser escolar e estudante é profissional? Pelo pigmento Tem sempre que olhar a composição das aquarelas na caixa, na caixinha, no vidrinho Então é assim que vocês vão descobrir E claro, entender as propriedades da aquarela Como que ela funciona, pra que que ela funciona e tudo mais, tá bom Existe também a Ecoline, que é uma aquarela um pouco mais pigmentada que a Aqualine E ela é gringa, tá A Pentel também é gringa Um monte de gente sabe que ela era brasileira, mas ela é do Japão, Taiwan, se eu não me engano E a Aqualine é cor fixa, é daqui do Brasil A Aqualine, ela é uma tinta, um corante com água Ela é só isso, ela é diluída num corante com água, tá E as propriedades dela é, por ser corante, é escolar Assim como a Pentel, tá bom A Pentel, ela tem corante, resina termoplástica Que nem nesse vídeo que eu fiz aqui em cima, eu vou deixar pra vocês verem aí depois Que eu analisei um monte de outras aquarelas Justamente pra poder fazer essa comparação dentro da linha escolar, estudante e tudo mais, tá bom Então essa aqui é da... Tem uma linha da Pentel que chama WFRT Tá aqui em cima do código de barras É uma linha aí da Pentel, mas ela continua sendo escolar, tá bom Enfim, essa aqui é a cor Viridian E o Aqualine tá como verde escuro Então eu peguei dois tons de verdes que são escuros E eu vou compará-los pintando uma pera, uma fruta, sei lá Geralmente, um monte de gente perguntando Por que você faz só peras, frutas, etc Eu já expliquei isso em outro vídeo meu Só que geral, acho que não presta atenção E tá sempre perguntando isso Quando você faz pinturas de luz e sombra, né, de valores A gente consegue entender como que a tinta se comporta Em relação com a transparência, com sobreposição Como que ela se dilui na água E se você consegue ter uma pintura gostosa enquanto ela está molhada Porque muitas aquarelas escolares, quando elas secam Elas ficam totalmente diferentes do que ela tava mostrando pra você na forma molhada, tá E as aquarelas estudantes e profissionais, enquanto elas estão molhadas E quando elas secam, elas continuam com a mesma propriedade Em relação da transparência e tudo mais Não modifica tanto quando seca Geralmente os escolares, quando elas secam Elas ficam totalmente opacas, chapadas Elas perdem a transparência E fica até um pouco mais áspera, né E dependendo do tipo de tinta que você tá usando escolares Elas podem até descamar o papel de tanto que você tá tentando Fazer uma camada e a camada de baixo sai e tudo mais, tá Mas isso daí a gente vai ver durante o processo e vou falando pra vocês também A gente precisa entender o material que você vai comprar A finalidade dele e tudo mais Quando uma aquarela de corante, ela é um pouco mais limitada Você não vai conseguir fazer uma pintura clássica Com várias camadas e sobreposições super finas Com água bem transparente Isso daqui é muito limitante E elas não conseguem, elas conseguem só ter uma camada e para outra Se você quiser fazer um ajuste de cor Fazer uns detalhes Aqualine, Ecoline e tudo mais, você consegue A Pentel até consegue Mas ela vai ficar com um aspecto meio plastificado Que é a característica da Pentel Uma cara de tinta infantil, neon Umas coisas muito plastificadas, sabe E aí você consegue diferenciar Se você não liga, você pode usar, se você liga, então você não usa, tá A galera que usa muito Aqualine e Ecoline, que eu já falei aqui pelo canal É a galera das ilustrações mais simples Mas só quer fazer um croquis, só quer fazer uma ilustração prática A galera da caligrafia, a galera que usa aerógrafo A galera da publicidade, arquitetura e tudo mais, tá bom E se você quer seguir dentro da aquarela tradicional Que é as aquarelas de pastilha e bisnaga Você fica bastante limitado para conseguir fazer camadas Sobrepostas e várias camadas, né E brincar bastante com a transparência Porque as aquarelas escolares pecam um pouco nessa questão da opacidade E da transparência Ele tem uma, entre aspas, né Característica de guache Porque ele fica opaco e não transparente E isso, em todas as resenhas de aquarela Eu já falei bastante disso aqui pelo canal, tá Isso realmente acontece nos estudos Não tem nada a ver aquilo Ah, é o artista que faz o estudo Não, a tinta, a gente precisa da tinta que ela reaja, né Então a gente precisa de uma tinta que reaja Mas Pentel e tudo mais, Sakura e outras linhas aí Elas são escolares para criança que está aprendendo a trabalhar com tinta Para conseguir ter coordenação motora, né Aprender a teoria das cores e tudo mais Mas se você realmente quer estudar com uma aquarela De fato boa Você não precisa também comprar todas as cores Tem um vídeo exatamente só disso Vou deixar aí em cima E tem isso, né Você tem que entender o que você quer fazer E o que o material pode, consegue fazer, tá Então é isso que a gente sempre tem que pensar Se você quer uma aquarela com custo-benefício Que dure e que não gaste É bom pensar nessas questões, tá Tanto para o Ecoline Quanto para o Pentel Eu vou precisar de Godet Tá, porque a aquarela líquida Ela é um pouquinho mais complexa e chatinha de usar Ela já é líquida, né Então isso vai... A gente acha que facilita Ela só vai dar um pouco mais de dor de cabeça no processo todo Eu já ensinei como é que você usa aquarela líquida Vou deixar aí em cima para vocês E é isso, vamos lá Eu sempre falo que para fazer aquarela A gente precisa fazer Isso aqui é uma fita crepe A gente precisa usar fita crepe Mas no caso eu estou usando ela para apoiar E deixar a prancheta inclinada A gente precisa com que a aquarela desça Escorra para a gente poder controlar o tanto de água Para ali não ter refluxo e manchar também todo o seu estudo Aqui é um papel bombal Que eu tirei do meu sketchbook de aquarela aqui Quem quiser comprar sketchbook de aquarela Também tem na lojinha Eu vou deixar o link dela aí embaixo, tá bom? Aí você tem que colocar a fita crepe E eu vou preparar agora a tinta aqui no... No Godet Primeiro eu vou fazer a Pentel Então eu vou colocar a primeira Pentel Aqui no Godet Geralmente quando você tira a tinta da bisnaga E ela sai que não é uma gosma É tudo por conta do aglutinante em excesso Um monte de professor meu falava que a Pentel Ela tem muito aglutinante Ela é mais aglutinante do que tinta O que as aquarelas estudantes e profissionais Costumam ter uma medida padrão E é equilibrado Não é tudo esse away aí da tinta E aí isso daí às vezes atrapalha Em relação a misturar com água E conseguir fazer outras misturas E a propriedade da aquarela em si Só de ver, de colocar a Pentel E misturar, dissolver com água Você já vê o pigmento levemente plastificado Que é a característica da Pentel Tem uma cor assim Uma cor bem contrastante Bem primária, assim Que lamina bastante aquelas tintas Que a gente usava quando era criança É uma característica bem forte Das tintas escolares Se você parar pra perceber Geralmente é assim mesmo É uma característica Delas Só nessa primeira misturada aqui Dá pra ver assim Que a Pentel Ela dissolve razoavelmente bem na água Mas se você quiser fazer uma aquarela Uma aguada, né Bem transparente E colocar pouquíssima coisa de tinta Você não consegue Porque você coloca um pouco de pigmento E ele simplesmente some Ele não consegue dissolver com tanto de água, né E aí você quiser fazer uma camada bem transparente Você vai precisar colocar mais tinta Que foge da ideia do que você quer fazer É uma camada bem fina e transparente Que não rola muito Então você acaba tendo de novo A mesma quantidade de tinta Que você tinha colocado antes Mesmo que seja uma camada bem clara e transparente Que você quer fazer Ele fica ralo E aí parece que você não colocou tinta nenhuma Só que geralmente Nas estudantis Você faz um pinguinho De tinta Por ela ser pigmentada Ela ter pigmentos mesmo E não corante Ela reage melhor na água Isso é uma característica Então das estudantes Versus as escolares Que eu já falei mais ou menos Em outros vídeos aí Pelo canal Sobre Resenhas das escolares E das Estudantis com profissionais Tá Então isso aqui é o mais claro Que eu consegui fazer Mais claro que isso Não acontece Isso aqui mais Foi pra mostrar pra vocês Tá Geralmente Quando você vai querer clarear Fazer outras misturas Aqui pro Por as camadas Da luz e sombra Você faz direto no papel A minha folha já tava Suja Aqui de tinta De algum outro estudo Porque essas folhas aqui Eu reaproveitei De um bloco Que meu irmão não usava mais Então tem algumas Que tão sujinhas E como eu vou reaproveitar Aproveitar né Os espaços que ele não usou Vai ter algumas Que vão estar sujinhas Então se você for Aproveitar né Eu sei que ele não usava mais Então se você for E aí 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 Essa é a primeira camada, vou fazer a segunda. Você consegue fazer a segunda sobreposição quando ele está bem aguadinho, por enquanto ele não está saindo a camada de baixo. Quanto mais você vai engrossando, quanto mais camadas de aquarela você faz, seja elas bem diluídas ou um pouquinho mais grossa, a pentel já começa a dar uma reclamada, porque ela não consegue fazer essas camadas a mais. Você consegue fazer isso tudo bem simples em relação a transparência e opacidade. Sobreposição bem mais limitada. Porque a questão de aquarela, aquarela não é só tinta e água, precisa reagir a transparência como se fosse vidro transparente e não opacidade, que é a característica do guache que eu falo para vocês aqui. O guache seria um vidro opaco, grosso, assim, não tem transparência e a aquarela depende da transparência para funcionar. Então, se a sua aquarela não tem transparência, aí fica difícil de trabalhar. Olhando aqui direto para o trabalho molhado, por mais que eu tenha diluído bastante a tinta na água, ele está bem ralo, olhando assim superficialmente em relação à composição. Então, em comparação à tinta, né, o corante, como é que ele reage com a água misturada dissolvida na água, né. Ele é mais neon, você vê que é mais, assim, simples. A cor dele, a composição, quando ele mistura com aquarela e tudo mais. Em relação também com o papel, porque às vezes ele pega a textura do papel, às vezes ele adere bem, às vezes não. E isso em relação às tintas escolares, tá. A Pentel também se encaixa nisso. Olhando para a câmera, dá para ver que ele está mais chapado, que ele está bem ralinho, que ele está bem claro, meio querendo ser transparente, tá. Lembrando também, gente, que a câmera tem o costume de chapar tudo o que tem em volta, por conta da luz, por conta do que a câmera processa, então isso também é normal. Às vezes ele não enxerga todas as camadas e tudo mais. O que eu estou vendo aqui no papel, eu estou dizendo isso, tá. Se você quer fazer uma expansão aqui com a tinta, ele expande assim ok, sabe. Não tem aquele BUM de explosão, né. Uma coisinha mais boa, mais tranquila, good vibes. Mas é uma expansão que não traz tanta emoção, que eu sei que ela não vai manchar tanto, tá. O tempo aqui em São Paulo está relativamente quente, então talvez seque rápido aqui, porque o clima vai sempre influenciar, porque você está trabalhando com água. Se o seu tempo é úmido, vai demorar para secar. Se é muito quente, vai secar rápido. Se é meio termo, vai ficar no meio termo. Lembrando para quem tem dúvidas sobre papel, tem um vídeo no canal já que eu fiz sobre todos os tipos de papel para iniciante. E mais para frente vai ter outros tipos de papel que eu consegui comprar aí nessa Black Friday, que eu estava curiosa sobre eles. Eu achei um preço muito bacana para Black Friday, então compensou. E aí eu vou esperar chegar para poder ir fazendo para vocês, tá. Tem também dica para quem quer começar aí na aquarela. Se precisa comprar um estojo inteiro com várias cores ou só com algumas cores também aí tem pelo canal, tem uma playlist só disso. para quem caiu aí de paraquedas aqui no canal, tá. Eu vou deixar tudo linkado aí nos cartõezinhos que fica em cima e aí no link aí embaixo também na descrição, tá. E aí E aí Lembrando que a aquarela, além do papel e tudo mais, aquarela precisa ter uma aderência no papel, né. Essa é a característica da tinta, ela precisa ter uma aderência, ela tem que se fixar bem, tá, no papel. Por mais que ela esteja molhada, muitas tintas já conseguem fixar já estando úmida na camada de baixo, a primeira camada que foi feito dela. E aí você consegue também depois ir adicionando várias outras camadas líquidas, né, molhadas por cima. E a camada de baixo já se aderiu no papel e tudo mais. A Pentel não tá rolando muito isso. Porque por mais que tenha, né, essa água que eu tô enxugando daqui, que é a da barriguinha que geralmente faz, que se a gente não tira ela tem refluxo, isso faz uma mancha que não é muito agradável na pintura, se você quer deixar ela homogênea. E essa tinta não tá fixando tão bem no papel, tanto a primeira camada, a segunda e tudo mais, ela não tá fixando, então ela já tá saindo tudo no que eu tô tirando aqui nas bordinhas com o pincel. Mesmo que eu coloque bastante água pra conseguir espalhar e fazer o degradê, ela simplesmente não fixa, ela não gruda no papel, então ela escorre tudo aqui pra baixo e ela sai aqui onde eu tô tirando. E aí você não consegue fazer, né, sobrepor várias camadas uma em cima da outra pra você conseguir fazer esse jogo de luz e sombra, né, do claro pro escuro. Quanto mais sobreposição você faz, mais escurece. Quanto menos, e às vezes você coloca um pouco mais de água pura, ela vai clareando, porque é assim que o aquarela funciona. A gente não usa branco, porque senão o branco fica opaco. Então, eu não consigo fazer direito de sobreposição, porque quando eu passo o pincel ela sai, né, a camada de cima que eu acabei de colocar. E aí não tá rolando, fica sempre uma cor muito lavada, sobreposta na outra e não muda o tom da cor. Se você quiser escurecer na aquarela, você faz várias camadas transparentes sobrepostas, porque vão ser vários vidros verdes transparentes que vai rolar de samba. Então, quanto mais vidros transparentes, verdes, vai ficar um tom um pouquinho mais escuro e você trabalha assim na aquarela. Como eu não tô conseguindo fazer isso aqui na Pentel, o jeito que você encontra pra escurecer é justamente pegar mais tinta pura, dar uma leve misturada assim com água, mas bem leve. E depois com um pincel aqui, ó, grosso de tinta, passar pra escurecer. Disso que eu falo que parece um guache, porque no guache quando a gente quer escurecer a camada, a gente pega mais tinta pura, que é o que eu estou fazendo neste exato momento. Mas, como eu não consigo escurecer a aquarela aqui só com camada transparente, que fica difícil, você precisa, você acaba sendo obrigado a pegar tinta pura pra conseguir escurecer. Então, o que acontece? Quando você usa Pentel assim, você meio que mistura o guache, né, a técnica do guache com a técnica de aquarela, que seria misturar água com tinta. Que na real, né, todo mundo sabe que dentro dos fundamentos da aquarela não é muito assim, que ela vai precisar reagir de um certo jeito. Então, estudar aquarela com Pentel, com tintas escolares, que não conseguem escurecer com a própria camada transparente, seria um jeito fake de estudar aquarela. Porque você tá quebrando a propriedade da transparência e sobrepor as camadas pra conseguir escurecer. Me explica, qual que é a graça você ficar batendo o pincel no papel com a tinta pura numa área que tá molhada? Você não tá criando camadas sobrepostas. Você tá brincando com tinta e água. É isso que você faz com a Pentel, tá? Por isso que boa gente, boas pessoas que já mandaram e-mail pra mim, que às vezes comentam aí pelo canal, tem muitas que se frustram, que não entendem o que tá fazendo, que acham que tá fazendo uma coisa errada. Porque o que eu tô fazendo aqui é, literalmente, pegar a tinta pura do Godet, aqui do quadradinho, dar uma leve estrada com a água e ficar batendo. Não é isso que é aquarela, tá? Aquarela a gente trabalha com camadas com muita água, com média água, muito pouco de água, e a gente vai trabalhando com camadas, como se fosse Photoshop, né? As camadas, as layers. Com a tinta bem clarinha, e a gente vai sobrepondo, pra criar justamente luz e sombra. A primeira e a segunda camada que eu fiz, já tá tipo, deu uma secada aqui no meio, mas ela simplesmente ficou opaca e tá branca. Quanto mais água você coloque, pouca tinta na Pentel, que é aquilo que eu falei, parece que a tinta recusa ficar sozinha só com litros de água. Então, ela simplesmente some, e você não enxerga mais a transparência, porque quando ela seca, ela fica uma pasta branca e perde a cor. Eu não sei explicar, isso é da composição dela, tá? Pode ser resina termoplástica, pode ser. É a característica dela, uma aquarela estudantil ou profissional não fariam isso, tá? Então, acaba tendo, acaba se transformando numa pasta de tinta, que você fica acumulando tinta grossa misturada com água, pra você tentar fazer um degradê e uma camada de uma forma mais fluida, de uma forma, uma tentativa, né? Porque ela não fica 100%, ela fica grossa. Porque você vem com a camada grossa pra tentar escurecer. Porque ela não escurece com as camadas transparentes. Essa é a questão da Pentel, tá? E aí você se frustra, porque você não consegue brincar com transparências em várias camadas sobrepostas na Pentel. E aí isso que perde, que foge da graça, do fundamento, né? Na parte prática da aquarela, a parte principal dela. A aquarela trabalha com mancha, que ela faz pouca mancha aqui também, não fez nenhuma mancha ramificada, que geralmente eu vejo bastante aqui nas aquarelas. E depois, enquanto ela tá molhada, ela fica essa pasta meio grossa aí, fica essa beleca meio grossa, que você não consegue dissolver 100%. Quanto mais você sobe, parece que tem só água e a tinta simplesmente some. E novamente, quando você vai adicionar a tinta, ela simplesmente some na água, aí você quer uma água bem clarinha, do verde, transparente. Só que como a tinta some, você precisa colocar mais tinta. Isso te obriga, então, a colocar mais tinta. Fica opaca, fica grosso e foge da proposta da aquarela. Tá? Então, aqui, tô tentando fazer um degradê com a camada, mas quanto mais eu tiro a camada de cima, que é essa tinta grossa aí, pra tentar clarear mais, ela tira a camada de baixo. Então, fica muito difícil de fazer várias camadas de transparência. E aí, faz todo sentido a galera se frustrar. Eu mesma já estou puta da vida frustrada, porque eu não consigo fazer o que eu faço em 5 minutos com a estudante. Tá? E aí, complica. Por isso que, aquarelas escolares, você precisa o dobro de paciência, o dobro de pacote anti-frustração, e o dobro de tinta. E aí, você acaba tendo que usar menos água pra tentar controlar a tinta. Só que você, quanto menos água você usa, mais você usa tinta pura, parece que tá literalmente de novo trabalhando com guache. Então, a gente tem que lembrar que trabalhar com aquarela não é brincar com tinta em água. Você precisa com que a tinta reaja direitinho no papel com a água, tá? Exatamente quando você puxa a tinta ali, ela ainda fica meio grossa, ela não se desprende e ela não sobe na água também. Isso é muito chato da Pentel. Eu não gosto, tá? Eu já andei aí trabalhando já faz uns 5, 6 anos com aquarela. Já andei testando escolares, já testei estudantil, profissional e tudo mais. E essa onda aí das categorias, né? De aquarelas escolares, estudantis e profissionais. Eu aprendi muito na prática e na observação, caçando mesmo a composição de todas as tintas, porque não existe, não existia, né? Em lugar nenhum. Eu já andava pesquisando isso. Lá em 2015, quando eu estudei com a Sabrina Eros, aquarela também. Ela explicou sobre a categoria dos escolares, estudantis e profissionais. Mas ela e também com os outros profissionais de aquarela, nunca se aprofundaram na relação da composição. Então eu mesma fui atrás dessa galera aí na internet, comecei a pesquisar, ir atrás dos fabricantes e analisar isso. Então, todos esses conteúdos sobre estudantil, qual aquarela é escolar, estudantil, profissional, foi tudo graças a mim aí, que comecei a falar sobre isso aí pelo YouTube. Aí a galera da aquarela começou a repetir também, começou a espalhar, porque eu fico feliz que começaram a entender também. Começaram a explicar melhor sobre estudante e profissional e tudo mais. Fico bem feliz com isso, porque espalha conhecimento. Mas aí é só vocês também olharem a data dos vídeos desse pessoal aí que espalha sobre as categorias das tintas e depois comparar comigo também. Porque aí você consegue ver quem postou primeiro e quem postou depois. Porque é bem complicado quando você aprende uma característica nova da tinta, você vê nos canais, você quer estar espalhando pra todo mundo, só que você não acredita. E eu acho isso muito chato. Eu tô sempre pesquisando em site, em livro. Eu tô sempre colocando da onde que eu tirei a informação e da onde que eu consegui crescer com todos os meus conhecimentos. Então, eu faço isso no meu curso, faço um monte de referência bibliográfica. Sempre falo os materiais que eu tô usando, quem que indicou. A galera da Pestilento também foi o que eu mais mencionei lá no meu curso online de aquarela. Que eles fazem tintas nacionais de qualidade profissional. A Caroline, que é uma das sócias da Pestilento, estudou comigo junto no curso da Sabrina Eres. Então, a gente é tudo ali da mesma turma. Ela fez as pesquisas dela pra poder trabalhar melhor com aquarela e tudo mais. e aí o trabalho, né, segue em frente. Então, se você aprendeu por uma pessoa sobre essas coisas de escolares, estudantil profissional, seja por mim ou por qualquer outro profissional, coloca, fala no seu vídeo que você viu daqui, se aprendeu comigo, que você tá desenvolvendo os seus estudos sobre o que eu passei ou o que outro professor passou, porque isso a gente ajuda também o trabalho das outras pessoas, tá? A gente não cresce pelo trabalho alheio. Enfim, tá? Eu tô aí falando e falando e esperando secar. Aqui no caso da Pentel, eu não vou conseguir mais fazer novamente esse processo da camada transparente, do escuro pro claro e tudo mais, porque ainda tá um pouco úmido. Mas, dentro do processo todo que eu já fiz, que vocês estavam vendo, se eu for colocar mais tinta, eu vou remover a camada de baixo. Mesmo em alguns pedaços que ela tão seca. E molhada vai sair com mais fácil ainda, né? E aí, aquela coisa... O jogo de cintura que você tem que ter com a Pentel é você ficar dando um batidinho no papel pra tentar não remover a tinta que você acabou de colocar. Colocar um pouco de água, mas não tanto. Se você quiser escurecer, você usar a tinta pura. Que foge, de novo, da técnica da aquarela. Então, eu vou dar uma esperada aqui enquanto ela seca, tá? E depois eu vou tentar refazer todo esse processo que eu já fiz da aquarela com ela seca. E escute o que eu estou falando. Ela vai sair a camada de baixo, porque ela não adere, ela não fixa no papel, tá? Então, vai acontecer isso, já estou avisando. É a característica da Pentel, tá? E, novamente, se você quer escurecer, você nunca coloca cor pura, grossa, que nem um guache. Você coloca uma dissolvida em água e fazendo em várias camadas. A Pentel não consegue fazer isso. Muito da galera que usa Pentel, que pinta aí pelo YouTube e tudo mais, você acha que tá dando certo, não tá dando. Porque você nunca deve escurecer com a tinta pura. Não adianta você pegar a tinta pura, colocar ela aqui, pegar um pouco de água no copo e ficar espalhando essa tinta pura pra tentar clarear. Porque ela tá pura. Seria a mesma coisa se eu tivesse pegando essa tinta pura no Godet e ficar espalhando com água pra tentar dissolver. A aquarela não funciona assim, tá? A aquarela a gente trabalha, literalmente, com essa camada que já tá transparente aqui, ó. Tá super clarinha. Isso aqui é água com tinta, que tá bem ralinho, mas que você consegue trabalhar com várias camadas sobrepostas disso, tá? Então, o que eu tô explicando aqui que tá acontecendo é o quê? Imagina um vidro opaco, um vidro que já tem uma cor leitosa. Você não enxerga a camada de baixo. Então, é só esse vidro. Igual esmalte de unha. Quando você vê que tá lá esmalte cremoso é porque ele é opaco. Você não enxerga a camada de baixo. Você não enxerga o desenho da unha, né? Aquela meia lua que tem. Você não enxerga. Então, seria a mesma coisa você pegar esses vidros cremosos e ficar sobrepondo em cima um do outro. Você não enxerga a camada de baixo porque ela é opaca. E ela vai ficar escurecendo de uma forma muito grossa. Que é o que tá acontecendo aqui na Pentel. E seria a mesma coisa eu pegar esses vidros cremosos, grossos e ficar tentando puxar com água pra dissolver. Não vai acontecer. Porque o negócio já é tão grosso, ele não vai dissolver, ele não vai diluir na água. Então, não adianta. Você tá, tipo, dando um murro em ponto de faca querendo que ele faça uma coisa e ele não vai fazer. E aí você se gasta fisicamente, né? A cabeça e os estudos e tudo mais, a inteligência e tudo mais, né? Porque é cansativo. Você tá brigando com uma tinta que ela não vai mudar. Então, você se cansa, se torna algo cansativo e a frustração vem daí. Tá? Então, essa é a questão da Pentel, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar porque é muito abstrato explicar isso pra vocês e vocês tentando enxergar também pela câmera, né? Que fica um pouco mais chapada aí. Não chapa mais ainda do que ela já é. Então, se eu conseguir explicar o que acontece na parte prática, né? Aqui da tinta com a Pentel, deixa aí nos comentários pra mim, falando que você entendeu, que ficou claro. Se eu tiver alguma outra dúvida, deixa aí embaixo também que eu respondo pra vocês. Porque é muito complexo tentar explicar isso pra quem não tem muito conhecimento da aquarela. Porque quando a gente vê alguém espalhando tinta com pincel, acha que tá fazendo certo. Mas a aquarela é uma técnica chata porque tem muitas questões que a tinta precisa conseguir fazer e ela precisa conseguir aguentar também, tá? Tem muita diferença do guache pra aquarela, então isso diferencia bastante a técnica, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro pra vocês de alguma forma. Porque eu acho que nos outros vídeos que eu fiz sobre a Pentel eu não expliquei literalmente isso porque eu ainda não consegui entender como é que eu ia explicar isso pra vocês. Porque é muito complexo mesmo, tá bom? E aí com as metáforas aí dos vidros fica mais fácil de entender. E das minas aí que pintam aí a unha que já viu essa característica dos esmaltes cremosos que é o melhor exemplo que eu posso encontrar pra explicar pra vocês, tá? Olhando aqui, aqui já tá super seco. Só aqui de olhar pelo papel. Essa área que tá seca, parece que quanto mais o Pentel vai secando, ela vai embranquecendo. Não sei porquê. Ainda não descobri, mas acho que só a reação química seria a explicação. E aí eu queria ser uma pessoa que trabalha com química pra poder entender e explicar isso melhor pra vocês, mas eu não sou. Eu faço tudo aí na observação e dentro dos meus conhecimentos técnicos de composição e de como que agora ela funciona que eu consigo explicar isso pra vocês. Mas enfim, quando uma aquarela seca, ela não é pra ela ficar embranquecendo. E ela tá simplesmente embranquecendo. Parece que eu não usei o tanto de tinta que eu usei que vocês viram aí. Quando ela secar 100%, eu mostro pra vocês mais de perto, tá? Então, a aquarela quando seca, o tanto de tinta que você colocou, que ela tava já levemente escura, ela tem que permanecer levemente escura seca. Só que a Pentel, quando seca, ela clareia. Por que raios? Eu não sei. Se ela tivesse na janela, em contrato direto, com sol, com luz, faria sentido porque a tinta desbota. Ela tem pouca resistência à luz, tá? Isso é uma característica que as tintas escolares costumam ter bem altas, né? Tipo, elas desbotam muito mais rápido que aquarelas estudantis e profissionais. Que são específicas pra isso também. Então, acredito que como ela tem a resistência baixa pra luz e ela já seca aí, sendo absorvida pelo papel e tudo mais, ela simplesmente desbota na hora, quando seca. Porque ela tá super clara. Esse pedaço que tá mais escuro ainda tá meio úmido. Mas esse pedaço aqui dos meios, que deu aqui uma mancha que você já viu aqui, né? Parece um gato aqui. Ela também tá mais clara aqui. E aí ela não fica tão escuro que tá. Então, quando ela seca, parece que a gente não pintou o suficiente. E a gente vai querer fazer o quê? Jogar mais tinta em cima pra escurecer isso. E aí acontece o quê? Aquele ciclo vicioso que vai te deixar nervoso e ansioso e frustrado. Tipo, poxa, eu não coloquei tinta aqui, por que que tá claro? Vamos colocar mais tinta. Aí você coloca mais tinta, a camada de baixo que você coçai. Aí você tenta preencher o buraco com a tinta de cima que não fixa. E aí você fica nessa luta eterna com a Pentel. E aí você vai ficar nervoso, frustrado e etc. Por isso que não adianta você ficar colocando quilos de tinta grossa pra tentar escurecer. se depois no fim da história ela vai sair em uma pincelada. E olha, por mais que seja uma pincelada, é uma pincelada como qualquer outra. Que você só tá passando o pincel lá com água e a tinta no papel. Aqui é fita crepe. Então é a mesma coisa. Você não tá esfregando o pincel pra tirar a tinta de baixo. Não, você tá simplesmente só fazendo isso e mesmo assim ela sai. Porque a tinta não consegue fixar e ter uma aderência no papel, tá? Então essa é a característica novamente das escolas. Então é aquela coisa. Parece que você não pintou nada, ficou um negócio super claro. E aí você fala, caramba meu, eu pintei, encharquei isso de água e de tinta. Mas ele seca e fica claro. É a característica da Pentel, da tinta escolar. E é nesse ciclo vicioso que não termina nunca que você se frustra e fica nervoso e tudo mais. Eu acho que eu já falei isso umas três vezes pra vocês, né? Enquanto eu tô falando e falando e explicando tudo isso, ele ainda tá aí secando. Eu até poderia fazer pra vocês a coaline aqui do lado. Mas eu tenho medo de passar a mão aqui em cima quando eu estiver fazendo a Pentel. Por isso que eu ainda não fiz. E também na edição do vídeo pode ficar muito confuso porque sai daqui e vem pra cá e assim vai, né? Então eu vou fazer a primeira Pentel e depois a coaline seca. A Pentel quando seca fica meio áspera. E novamente, olhando aqui no papel, eu tô direto olhando pro papel, né? Não tô olhando pra câmera ainda. Aqui tá super claro. E aqui ficou escuro porque foi justamente onde eu adicionei a aquarela da Pentel pura, né? Então ela chapou bem mais aqui e ficou mais escuro. Foi aqui onde eu coloquei pigmento. Corante. Mas, né? Quando eu quero clarear pra tentar fazer as camadas transparentes, ele simplesmente fica sem tinta. Fica super desbotado, fica claro. E aqui que era onde eu queria o brilho da minha pera, né? Por conta da luz e sombra que eu coloquei menos. Tá o papel puro até. Porque aqui não rolou fixação da tinta. Aqui tá uma fixação média que se torna uma fixação entre aspas, muito entre aspas. Alta porque eu só taquei a tinta pura aqui. Como se fosse um gouache, né? Que gouache... A gente trabalha com sobreposições de várias camadas de tinta grossa e pura. Você não trabalha com água pra deixar transparente em camadas transparentes. Então é isso que eu menciono sobre a Pentel, que parece um gouache, né? Metaforizando assim, usando a técnica do gouache dentro da Pentel. Tem vezes que você tem que entender qual que é o ponto certo. Você precisa parar de brigar com a tinta, né? De fazer o processo da pintura no papel aqui com a tinta que você tá usando. Porque senão você vai ficar três horas brigando com a tinta e não vai ter evolução. Então, você precisa saber qual que é o momento de parar pra você não ficar nervoso, passando mal. Porque você não consegue chegar no resultado que você idealizou, que você queria e tudo mais. E isso também tem a ver lá com a sua saúde mental. Porque, né? A gente não é um robô, a gente é um ser humano com nível de paciência e de nervoso, frustração e tudo mais. Não é todo mundo que tá preparado pra saber lidar da melhor forma com uma frustração, tá? Então é isso que eu falo mais em relação à Pentel. E acho que é por isso que muita gente não gosta de quando reclama na Pentel. Mas é uma realidade, tá? Não adianta fugir dela. Apavo eu. Pegando água pura pra tentar clarear aqui e fazer o degradê. Ele não tá ainda saindo a camada aqui de baixo, mas eu tenho certeza que vai sair bastante aqui porque tá bem grosso. Que é onde geralmente acontece. Eu gosto de jogar um pouco ali de tinta com um pouco de pigmento e deixar ela reagir. Pra ficar mais natural. Ó, já tá saindo aqui. Eu passo o pincel e fica branco. Dá pra ver. É aquela coisa, o excesso da tinta grossa. Porque foi a única forma que você encontrou pra tentar escurecer a cor. Porque você não consegue escurecer com a camada transparente. Aí eu tenho certeza, se eu for pegar aqui com o pincel e o que eu dissolvi ali da tinta aqui na água, aqui no Godet. E for passar aqui pra tentar escurecer com uma camada transparente nessa parte grossa. Vai sair mais ainda. Ainda mais se você deixa acumular tinta. Ela fica paradinha ali com o tempo. Ela começa a marcar. Já marcou aqui também, ó. Ela começa a marcar. Aí você passa o pincel e fica branco. Dá pra ver aí. E eu tô passando normal o pincel. Não é raspando. E tá saindo tinta. O excesso de tinta, né? Aquela camada grossa que eu passei pra tentar escurecer. E isso tá acontecendo. E é de novo aquela coisa. Você quer escurecer com camada transparente? Você vai ficar anos tentando fazer sem passar nervoso e conseguir fazer dentro do que a gente estuda na aquarela. Que são camadas transparentes. Que você faz com água pura. Um pouco de tinta dissolvida na água. Pra fazer uma manchinha. E não consegue. Ok. Então é assim. Você pega a tinta. Mistura um pouco de água. Pinga aqui. Deixa reagir. Você não faz nada. Não pincela nada. E vai ficar assim. Você não consegue. Você não pode. Ele te... Entre aspas, né? Ele te obriga a não mexer mais. É só isso. E isso é muito agoniante. Porque aquarela você precisa trabalhar passando o pincel. Pra tentar organizar a mancha. Pra tentar criar um efeito legal. Pra fazer a sobreposição bonitinha. Né? Pra poder controlar o excesso de água às vezes que acumula. Se você precisa estudar alguma tinta. Que meio que no processo ela te obrigue a jogar tinta e não mexer mais. Isso não é aquarela. É um guache. É uma brincadeira com tinta só. Tá? Então. Essa questão aqui da pincel. Que eu falo que é limitante. Que me deixa nervosa. Que me irrita e tudo mais. Tá? Pra quem tá começando. Não tem experiência. É normal você achar que realmente. Nossa. Mas ela consegue fazer. Mas quando você vai aprofundando o conhecimento na aquarela. E você vai entendendo melhor essa coisa das camadas. Você ir pincelando pra conseguir o efeito. Luz e sombra. O degradê bonitinho. Sutil. Sem ficar umas manchas marcadas. Você vai conseguindo entender isso na prática. E aí você consegue. Ter essa diferença. Do funcionamento da tinta. Tá? Então. É normal você que tá começando. Não conseguir entender mais ou menos o que eu tô falando. Porque é falta. Né? De conhecimento. De treinar. E conseguir acompanhar esse processo todo. Que é muito complexo. Na prática. E durante a observação. Quando você pinta. Tá? Então é isso. Eu fiz só uma única camada. Com a tinta. Diluída em água. Ele simplesmente. Retirou. Né? A camada. Escura. Que tava aqui embaixo. Deixou tudo lavado. Então tipo. Parece que eu fiz uma única camada só. Parece que. As camadas que eu fiz anteriormente. Não existiram. Elas se anularam. Porque tá uma coisa lavada. Tipo. Uma coisa verde só. Por mais que aqui esteja mais claro. E aqui tá um pouco mais escuro. Ele aniquilou. Né? Ele anulou a camada de baixo. E aí você perde o efeito da aquarela. Se eu quisesse fazer uma coisa mais clara. Do médio. O escuro. É aquela coisa. Eu vou ter que pegar a tinta pura. Igual eu tô fazendo aqui. O pincel tá verdão aqui. Super puro. Eu quero escurecer. Eu vou ter que pegar a tinta pura. E passar aqui embaixo. E aí fica essa gosma grossa. Porque é uma tinta de bisnaga. E só assim eu consigo escurecer a tinta aqui. Da pentel na parte de baixo. Dessa minha pera. Pra fazer a parte de sombra. Da luz e sombra aqui da pentel. Da pera. Certo? E aí se eu quiser clarear. Eu pego um pouco de água. E espalho o que tá aqui. Do escuro pra cima. E é só. É só isso que eu consigo fazer. Com a pentel. Entendeu? Eu não consigo trabalhar com as transparências. Então. Então é isso. Eu não vou conseguir fazer mais camada. Aqui com a pentel. Pra tentar. Devolver o mais claro. Pro médio. Pro escuro. Porque ele vai tirar de baixo. E eu vou ficar mais trabalhando. Como se fosse um guacho. Do que que fosse uma aquarela. Tá? Então. Isso daqui. É a resenha da pentel. Vou deixar ela secar. Pra poder começar. O da. Aqualile. Tá? Então. Essa aqui. Ia me aparecer. Da pentel. Mais atualizado. Que eu tenho aqui no canal. Eu acho que. Um pouco. Melhor explicado. Pra vocês. Da questão mais. Chata. De trabalhar. Com a pentel. Tá? Então. É isso aqui. Eu vou tentar. Vou tentar. Não tô dizendo que eu vou conseguir. Porque, né. Tentar deixar o médio. Mas aquela coisa. Você tem que. Colocar a tinta. Não mexer tanto. Deixa ela reagir de um jeito que. Hã? É meio tipo. Hã? Que legal. Mas não é o bom o suficiente. E é isso. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Mais. Do que eu queria. Pra deixar o trabalho melhor. E mais bonito. Mas eu. A limitação da pentel. Não me permite. Então. Vai ficar. Essas manchas. Meio irregular. Meio. Sei lá. Você nem. Eu não tenho. Uma palavra. Exatamente. Consiga usar. Pra explicar. O que que. Acontece. Acontece aqui. E assim. Pensando. No processo. Do uso. Da pentel. Dessa coisa. De pegar. Tinta grossa. E colocar. Num espaço. Só espalhar. Com a água. E a pessoa. Acho que já. Tá certo. Ok. Isso. Meio que. Ensina. Um jeito. Errado. De como. A gente. Trabalha. Com aquarela. Então. Ok. O aluno. Vai. Começar. A estudar. Aquarela. Pra tentar. Aprender. 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 O jeito. Certo. Conseguir. Fazer. Técnicas. Novas. Então. Eu. Acredito. Muito. Que. Só. Esse processo. Aqui. Da Pentel. Que me. Obrigou. A jogar. Tinta grossa. E puxar. Com água. É. Meio que. Uma forma. De muita gente. Aprender. Errado. Como é. Que você. Trabalha. Com aquarela. E isso. Aqui. Influencia. Muito. No processo. No processo. No processo. No processo. Aprender. Então. Dentro. Disso. Também. Já me. Traz. Esse outro. Insight. Eu. Acho. Que. Pentel. Atrapalha. Muito. Também. No processo. De aprender. Porque. Você. Cria. Muitos. Hábitos. De manias. Que você. Fica. Tão. Obcecado. Em querer. Acertar. Que você. Acaba. Repetindo. Esses mesmos. Hábitos. Esses mesmos. Padrões. Mais. Automáticos. Manuais. Assim. Com a mão. Que você. Fica. Muito. É. Gruda. Na sua cabeça. Mais fácil. Aí. Você. Fica. Sempre. Repetindo. Esses mesmos. Padrões. Quando você. Estudando. Uma. Aquarela. Ou. Com. Materiais. Estudantes. E. Tudo mais. Então. Aí. Vai ser. Tipo. Mais. Uma forma. De você. Quebrar. Esse. Padrão. Você. Mais. Um. Técnica. Certa. Né. Com. Material. Da hora. E tudo mais. Não precisa ser. Profissional. Só. Estudante. Nas. As cores primárias. Já resolvem. Esse problema. Tá. E aí. Vai ser. Mais. Um exercício. De autoconhecimento. Para você. Porque. Se envolve. Muito. Né. Habilidade. De como. Lida. De como. Você. Vai aprender. Coisa nova. E tentar soltar. Uma coisa antiga. Que você aprendeu. Que você achava que era certo. E tudo mais. Então. É tipo. Mais. Um. Outro aprendizado. Que você. Precisa aprender. A se soltar. Para aprender. Algo novo. E aí. Eu acho que. A pentel. Meio que. Quebra. Esse processo. Sabe. E aí. Talvez. Possa. Ficar. Um pouquinho. Mais complicado. Aí. Para quem quiser aprender. A aquarela. Em si. Mas. São processos. Né. Nada. Que a gente. Não possa aprender. O meu godê. Bom. Eu lavei aqui. O meu godê. Para poder. Colocar um pouco. Da. Aqualine. Aqui. Para conseguir. Trabalhar. Com o negócio. Então. Eu pingo. Aqui. O verde. Puro. Que ele. Tá. Bem. Grosso. Porque. Eu já tenho. Tá. Bem vencido. Assim. Então. Ele. Engrossa. E aí. Eu faço. A dissolução. No. Debaixo. Tô. Com a água. Limpa. De novo. Tô. Enchendo. Tô. Enchendo. Bastante de água. E. Eu. Quando é líquido. O negócio. Fica. Tudo. Preso. No. Pincel. Porque. Ele. Já. É. Diluído. Ele. Fica. De boa. Aqui. Eu vou começar com a camada mais clara possível que eu consegui pra fazer aqui a pera. Eu consigo diluir também no papel que nem eu coloquei água pura agora a pouco. Ele espalha bem mesmo sendo já líquido. O que facilita mas ao mesmo tempo complica todo o processo. Vai ficar mais difícil eu tentar clarear essa cor. Pra eu tentar trabalhar numa camada mais clara possível. Porque como toda propriedade de corante. Ele tem uma certa dificuldade de. Fazer as camadas. A graça do corante é porque ele é bem vibrante. E isso em todas as. Categorias. Configurações dele né. Mas. Você tem certa dificuldade. De tentar mesclar isso. Deixar uma. Marca. Muito marcado. E ele tá meio torto mas ok. E aí eles ficam muito iguais. Em relação a degradê de cor. Ele não. Ele fica chapado também. Então. Quando você trabalha com curante. É mais fácil você. Trabalhar em áreas pequenas Sabe Pra você não precisar muito de Detalhes E manchas assim Daí quando você espalha a tinta Ela não fica tão boa assim Ela tem uma expansão ok Mas não é tanto Não fica ramificado como geralmente As aquarelas tradicionais ficam Tá manchando Ela dissolve bem Ela espalha bem Ela tem uma cor bonita Ela fica um pouco mais uniforme Mas ela também fica um pouco mais chapada Mais opaca né Ela faz um certo degradêzinho Assim do claro Pro médio e pro escuro Mas mesmo assim ela ainda fica marcando um pouco E como é corante O corante tende a marcar bem mais Que o pigmento em si Como as escolares né Anilina Porque assim A tinta líquida Ela é como se fosse uma anilina líquida Então ela é um corante Não é pigmento Daí isso já é a própria propriedade Da tinta E aí fica muito mais marcado Durante o processo Dando uma olhada aqui No que já secou A decoline Ela tá bem chapada Ela consegue ficar clara Mas ela ainda faz Umas manchas Uns refluxos Ela também fica lavada Ela fica uma coisa só Eu deixei ele secar bem Pra ver se eu consigo fazer Uma segunda camada Ver se eu consigo escurecer melhor Aqui Fazer um degradê do claro Pro mais escuro né E eu não consegui também Deixar o mais claro possível Porque ele não fica Por mais que você Coloque mais água pura Pra tentar clarear Parece que não funciona Não resolve Não sei se você A gente vai ver Um abraço E aí Um abraço Um abraço Ele tira ainda Um pouco a camada de baixo Mas é bem menos Só que o problema dele é que Quando a cor assenta Ela rola Uma pequena adição Mas Ela não fica Mais escura Ela fica meio lambida ainda A cor assenta Mas não rola adição Tá quase parecida aqui Com a Pentel, tem que ficar adicionando Aqui o tom escuro Dissolver na aquarela de novo Com água pura Pra conseguir fazer a camada Um pouco mais Escura A cor ela fixa Bem assim no papel Bem melhor que a Pentel É o caso Ela ainda sai um pouco Como eu falei A camada de baixo Mas parece que é menos E por ser líquida Ela ainda não mancha Tão bem Ela fica mais Duro O tipo de mancha dela Sabe? Fica um pouco mais chapado Mas Não vou dizer grosso Mas É como se fosse o pincel Do Photoshop Que não é esfumaçado É o mais duro Sabe? É tipo isso daí Por mais que você use água Pra puxar e tentar suavizar A camada A marca em volta dela Ela marca bastante Que isso é a característica De um corante De uma anilina Quando você trabalha Com pigmento Que entra lá Pras aquarelas Estudantis E profissionais Você já consegue Visualizar isso melhor Mas assim A finalidade É aquilo que eu falei Você vai Querer usar Uma aqualine Ou uma ecoline Pra facilitar E simplificar Só colorir mais fácil O que você tá fazendo É uma boa ideia Mas se você for Trabalhar Dentro da técnica Da aquarela Que você precisa De alta transparência Opacidade E com que ela funcione A base da transparência Na sobreposição Dessas coisas claras Você não vai conseguir 100% Vai ficar meio limitado Mas se você Sei lá Se você tá fazendo Um projeto de arquitetura Um croquis Uma ilustração Mais simples Prática Bem objetiva Assim Que você vai escanear E sei lá Se você só quer Dar uma colorida Aí a aqualine Funciona Viu Tipo pra isso A galera Muito de caligrafia Usa Como eu mencionei Porque já facilita Eles não tem que usar Pincel Pra pegar A cor Na pastilha Depois conseguir escrever Depois fica marcado E aí não tá O mesmo tom Que você precisa Pra escrever Então coisas fluídas Já facilita o processo Pra galera De caligrafia Lettering Essas coisas Então pra eles Ajuda muito Ainda mais Se eles preferirem Usar no brush pen Tem resenha Aqui também Do brush pen Pra vocês Fica mais fácil O trabalho deles Além de baratear Em relação Aos materiais E das ferramentas Tem que ficar levando Pra lá e pra cá Mas no geral A galera também Que faz aerografia Que é uma maquininha Que fica soprando vento Aí você coloca tinta No compartimento E tem lá E ele vai espirrar Essa tinta Como se fosse um aerosol Também A galera usa bastante Então vai depender Muito do que você Quer usar Mas se for Novamente Pintura clássica Várias camadas De aquarela Luz e sombra E tudo mais Tintas líquidas Tendem a ser Um pouquinho Mais limitante Porque é a base De corante Aquarela Tradicional Só funciona Com pigmento Pigmento A gente só encontra Em aquarelas Estudantis E profissionais E eu tô Novamente aqui Igual a pentel Usando só Tinta um pouco Mais escura Puxando um pouco De água pura Pra clarear Pra fazer o degradê Da parte clara E tudo mais Então né Não é a mesma coisa Mais ou menos isso Então isso aqui É ela molhada Ela tá bem manchada Aqui E depois aqui E depois aqui Na parte de baixo Aqui tá mais Esbranquiçado Isso é molhada Eu quero ver Quando ela secasse Quando ela seca Ela fica uma camada Lavada Toda opaca Tipo Achatada mesmo Que a gente usa O termo Pra Quando a gente faz A parte digital Que a gente achata As camadas E fica uma cor só Tem um leve Degradeiro Mas ainda não É o suficiente Pra você conseguir Diferenciar Qual que é a primeira A segunda camada A terceira e assim vai Então ela tá assim Levemente grossa E você consegue Ver isso Não tem tanta mancha Também Que é a característica Principal da aquarela Tradicional Que é aquela coisa Mais manchada Mesmo propositalmente Porque a aquarela A gente trabalha Com ilusão de cor Então você tem Que encontrar mancha E ver Aquele tipo Os brushes Do photoshop De novo Que eu tô falando E aí você E você encontra Melhor O resultado Em aquarelas Tradicionais Tá Uma questão Muito chata Da aqualine Ou do ecoline É que por ser líquida A aqualine Fica impregnada No seu pincel inteiro Nas cerdas Do pincel Certo Por mais que você Lave Uma vez só Fazendo os movimentos Circulares Sem o vídeo Também só falando disso Você vai ter que fazer Duas, três lavagens Depois que o pincel secar Porque ele ainda Vai ficar tudo aqui Na base Na raiz do pincel E ele vai demorar Pra sair Porque a aqualine Empregna Na cerdas É um inferno De lavar Tá Então lava Primeira vez Deixa secando Depois lava de novo Pra tirar o excesso Que ainda fica Aqui embaixo Principalmente Tá Tem um bichinho Que tá me enchendo Saco Mas basicamente Sobre a aqualine É isso Eu vou deixar ele secar Vocês viram Que se eu fizesse Outra camada Aqui Ele ia dar Uma certa retirada Ia chapar Tudo de novo Foi praticamente O mesmo processo Da pentel Só que como ele é líquido Ele funciona Um pouco mais diferente Que a pentel Tá E a gente precisa Trabalhar a aquarela Inclinado Pra gente sempre Tirar aqui o excesso Que cai E por ela já se líquida Ela tá Essa parte Que eu tinha dado Mais escurecida aqui Ela simplesmente Não tá aderindo No papel Ela não tá fixando Ela tá simplesmente Escorrendo aqui pra baixo E fez essa mancha Meio de refluxo aqui Por mais que eu tenha Tirado o excesso De tinta Ela não Marcou legal E ela Meio que Bocou aqui Fez esse refluxo E ficou essa mancha A zoadona escura Aqui Então Trabalhos com aqualine Vai ter manchas Né Que são características Da aqualine Por causa do Por causa do corante E tudo mais Então Olhando aí na câmera Essa parte mais clara Tá chapadona Né E aqui tá bem mais escura Foi basicamente O que aconteceu Na pentel Só que de um jeito Diferente Aqui ó É a pentel Seca Tá super seca E aqui A aqualine Ainda molhada Depois eu quero ver Com vocês Como é que A aqualine Vai ficar molhada Vai ficar seca Vocês tão vendo aí Que tá brilhando Porque ela tá molhada E novamente Né Opa Aqui ficou a base Escurona Que é aquela Camada bem grossa Que eu fiz E aqui aconteceu A mesma coisa E só assim Que ela funciona Bom Esperei eles Secarem E os dois Estão bem Chapados Aqualine Em relação A pentel Ela tá bem Mais lavada Parece que Jogaram um balde D'água aqui E ele escorreu Aqui pra baixo E fez essas manchas Meio feia Ele simplesmente Ficou branco Eu não consegui Fazer o branco Médio E mais escuro Ficou uma coisa só E fica essas manchas Aqui meio que De refluxo Né E por mais que você Tire excesso E tudo mais Não adianta Ele sempre vai fazer Essas manchas Ele sempre volta Fica uma coisa chapada Não existe aqui Luz e sombra Não existe aqui É Você conseguir Fazer algum fundo Branco Não adianta Porque Aqualine Eles ficam um pouco Ficando em relação A pentel Na pentel Quando a gente Tenta fazer Uma aguada Bem clarinha A pentel Não consegue Aqualine Até que consegue Mas Quando ele seca Fica essa coisa Opaca Feia aqui Fica meio Esbranquiçada Também Igual a pentel E a Ele A mancha Né O mais claro E o escuro Eles se difundem Né Eles se juntam Né Mas Fica uma coisinha Meio assim Esfumaçada Mas Escuro Não existe Meio termo Aqui Você não consegue Fazer degradê Com aqualine Tá A pentel Tem uma certa Possibilidade De fazer degradê Mas é aquela Coisa Você Ou você Escurece Com muita Tinta Grossa Né O excesso De tinta Numa camada Que você deveria Usar água Para fazer Transparência Mas Ou você Usa tinta Pura Ou você Ainda Usa um pouco Diluído Ali na água Mas você Não vai conseguir Fazer claro Né Clarear a tinta Você consegue Mais ou menos O meio termo Mas fica muito Separado Né Se você faz Uma parte Muito clara A parte Branca Do papel Aparece Porque a camada Da pentel Não se fixa No papel Ela não adere Então Assim Para falar Quem é melhor Aqui Eu não gostei Particularmente De nenhum Porque eu não Consegui Trabalhar Com a transparência De nenhum Né Como eu tinha Dito A pentel Você não consegue Trabalhar Com transparência Porque ou ela Remove a camada De baixo Ou a tinta Some no meio De um monte De água Para você tentar Clarear a tinta E aí se você Vai adicionar Mais tinta Nesse monte De água Fica escuro Demais Então você não Consegue trabalhar Com cores Muito claras Na aqualine Você também Não consegue Trabalhar Com coisa Muito clara Porque A pregnância De cor O excesso De cor Da aqualine Você não consegue Clarear E se você Clareia Meio que a tinta Some também É um saco Isso Em relação Aos tons Médios Não existe Tons médios Na aqualine Tem um pouco Na pentel Mas aquela coisa Da camada Que eu mencionei Você passa A pincel Para fazer camada A camada De baixo Sobe Então como é Que você vai conseguir Fazer uma segunda Camada Que é a camada Média Do tom médio Se a camada De baixo Sobe Se a camada De baixo Some Ele volta A ser primeiro De novo Então vai ficar Mais difícil De a gente Trabalhar Com isso Em relação Aos tons Escuros Os dois Você só consegue Escurecer Se você coloca Bastante Cor pigmentada Bastante Cor pura Sem diluir Em água Em cima Da coisa Você não passa Pincel em cima Para tentar Dissolver Diluir Na água E ela vai ficar Purona Que vocês estão Vendo aqui Só que assim Se você não Dissolve A tinta No papel Quando você puxa Lá com o pincel Água Ela vai ficar escura Você não consegue Trabalhar Com camadas Transparentes Porque a gente está De novo Mexendo com aquarela E não com guache Que guache Você usa Só a camada Pura direta Você não vai ter Interferência De ficar puxando Com água Querer fazer Sobreposição Transparente Então Essas duas Tintas São corantes Escolares Eu não consigo Enxergar Que uma ou outra Seja melhor Que com as duas Eu não consigo Enxergar isso Então é aquela coisa As duas Reagem Não tão bem Tem muitos limites E aí se você quiser Usar esse material Só para colorir Não para aquarelar Só para usar Tinta e água Para você colorir Uma superfície De algum desenho Qualquer trabalho Até consegue Mas se você quiser Aquarelar Com transparência Várias camadas Igual pintura clássica Você não consegue Tá bom Aqui é pentel Mais próximo Para vocês verem Tá Ficou Isso daqui Já Aqualine Ficou essa Mancha Meio Parece que jogaram Um balde d'água Aqui E fica igual Aquele caminho Que o alvejante Faz quando mancha Alguma roupa Fica igualzinho Fica super lavado Fica chapado E lavado E ela fica Bem marcada Nas extremidades Tá Eu Particularmente Não gosto Esse aqui Foi o experimento De hoje Espero que vocês Tenham gostado Tchau